Tradicionais desde os tempos de Pride, eventos de MMA na Saitama Super Arena, em Tóquio, continuam atraindo até 30 mil pessoas na noite de Réveillon. E a régua sempre teve lá em cima. Por exemplo, em 2003, 2004, 2005, 2006, rolou o Pride Shockwave nessa data. E era só o filé mignon do evento. Fedor vs Mark Hunt e Minotauro vs Josh Barney tinha um ano. Mark Hunt contra Krokop e Vanderlei Silva contra Ricardo Arona no outro e por aí vai. O Pride, claro, faliu em 2007, acabou adquirido pelo UFC. Mas o muito insistente Noboyuki Sakakibara, ex-presidente do Pride, fundou o Rising. De lá pra cá, o evento revelou muita gente, abrigou bons nomes, mas a real é que nunca teve a projeção global e a relevância que o Pride teve um dia. Ficou muito difícil mesmo competir com o mercado americano. Ainda assim, a tradição não foi quebrada. Desde 2015, 31 de dezembro é sagrado. Tem evento na Saitama Super Arena. E o esforço nunca foi pequeno. Fedor Emelianenko lutou em 2015, teve GP até 100 quilos, com participação do Iri Pro Rasca nesse ano também. Em 2016, resgataram o Krokop. Em 2018, teve aquela luta em exibição do Floyd Mayweather e por aí vai. Mas se alguns nomes graúdos ainda chamavam bastante atenção, o mérito esportivo foi ficando meio de lado, até esse ano de 2022. Porque hoje, o Rising botou pra jogo tudo o que produziu de melhor no campo esportivo nos últimos anos. Falo dos brasileiros Roberto Satoshi, campeão dos leves, e Kleber Koic, campeão dos penas. Além dos destaques Koji Takeda, Sou Shu Kim e Hiromasa Ojukubo, o Sakakibara sem nenhum medo emparelhou esses caras com alguns dos melhores nomes que o Bellator tem à disposição. Atriz Pitbull, maior lutador da história do evento, AJ McKee, maior revelação do Bellator, os ex-campeões do peso galo Juan Archuleta e Kiyoji Horiguchi, e a grande promessa do Daguestão, Gazi Rabadanovi. Pra quem não tá a par da situação, esse intercâmbio entre Bellator e Rising é antigo. O Scott Coker e o Sakakibara sempre foram próximos, emprestaram lutadores um pro outro. Em 31 de dezembro de 2018, o Daryon Caldwell, ex-campeão dos galos, foi representar o Bellator no Rising contra o Origuchi, que era o campeão deles. Hoje o Origuchi é lutador do Bellator. Mas essa foi a primeira vez que emparelharam evento contra evento, campeões contra campeões, né? E campeões das duas divisões mais populosas, peso leve e peso pena. Pois bem, como eu disse, ficou difícil o Japão concorrer com o mercado americano, tanto que os cinco representantes do Bellator eram favoritos nas casas de apostas. E o favoritismo, meus amigos, foi confirmado, porque impressionantemente, o placar final do evento de hoje foi 5x0 pros funcionários do Scott Coker que lutaram fora de casa. Agora, não foi mamão com açúcar, tá? O Archuleta levou na decisão dividida, contestável. O AJ McKee passou bastante perrengue contra o Roberto Satoshi, que pegou as costas e encaixou triângulo. Eu marquei dois rounds a um pro McKee, mas o segundo round foi extremamente parelho e não seria nenhum absurdo uma vitória do brasileiro também. O americano foi mais contundente de fato. Acertou tiro de meta, joelhada contra a cabeça no chão, ground and pound. Não se acanhou e foi pro chão contra um faixa preta de jiu-jitsu de nível mundial, mas, como disse, correu riscos e teve momentos ruins na luta. Já o Patrício não passou tanto perrengue. Controlou a luta inteira de cabo a rabo e fez três rounds a zero. Tomou, sim, alguns chutes duros no corpo e na cabeça, porque, mais uma vez, a diferença de tamanho era grande. O Patrício era o homem menor, pra variar. Mas barrou quase todas as tentativas de quedas do Koiki, que, como o Satoshi é um cracaço do jiu-jitsu, levou melhor nas interações em pé. E não sofreu muito quando esteve rapidamente por baixo e quando o Koiki resolveu puxar pra guarda. Falar do Patrício aqui virou chover no molhado. Ele viaja de Natal no Rio Grande do Norte pro outro lado do mundo, muda as regras, muda o ambiente. Botam ele contra um cara que, além de muito maior no papel, tem jiu-jitsu superior e tá muito mais adaptado ao evento japonês, né? Tava 6 a 0, com seis finalizações no Rising. E o resultado é esse, 3 a 0 tranquilo, sereno, administrando. Patrício se tornou um desses campeões raros que conseguem resolver qualquer quebra-cabeça. Eu sempre digo aqui, todo mundo tem o seu ponto fraco, um estilo que atrapalha, um casamento que não funciona. São pouquíssimos os campeões com ferramentas suficientes pra se adaptar a qualquer tipo de adversário. Dá pra citar a Jorge Sampierre, que se pegar um striker, bota pra baixo. Se pegar um wrestler, mete jab até a morte. Talvez John Jones, Demetrius Johnson e um ou outro no UFC. E Patrício Pitbull no Bellator. A Bada 9 e o Origushi tiveram lutas um pouco mais tranquilas. Ambos aplicaram knockdowns e tiveram até perto da interrupção. O meu ponto é que, no geral, foi uma noite bastante competitiva. A mudança de regras e o fato da luta ser no ringue mudam bastante a configuração da luta. Poder chutar o adversário no chão, aplicar joelhadas, estar num cercado menor e não ter a grade pra escorar cria uma dinâmica bem diferente. Os brasileiros Roberto Satoshi e Kleber Kouic foram muito bem contra a competição de nível mundial. Seriam facilmente tops no Bellator. Podem, inclusive, seguir os exemplos do Origushi e do Musaev, que acabaram assinando com o evento americano pra ter um nível de competição maior e lutar de forma mais frequente. Lembrem-se, eles perderam sendo competitivos contra o absoluto melhor que o Bellator tem a oferecer. Patrício Pitbull e AJ McI. Já esses dois, cedo ou tarde, vão ter que se reencontrar. Porque não dá pra fechar essa trilogia com um A1 no placar. Só acho que vai demorar um pouco. Em 2023, o McI tá ocupado com o GP dos Leves, que vale um milhão de dólares, e o cinturão que tá em posse da guestanez Uzmanur Magomedov. Já o Patrício quer bater 61 quilos pra tentar virar o primeiro triplo campeão da história de um grande evento de MMA. 2023 parece que vai ser bem animado no Bellator. E sendo muito sincero, não sei se vou continuar comentando o Bellator ao vivo em 2023, porque tem uma chance do evento sair da ESPN Brasil. Vamos ver, eu informo vocês. Claro, eles foram apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, quem assistiu esse evento, o que vocês acharam das lutas do Patrício, do AJ McKee, do Origushi. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo as impressões de vocês. Inscrevam-se no sexto round, por favor. E deixa o like aqui, só clicar na mãozinha aqui de baixo, porque o nosso engajamento despencou depois dos dois strikes. Então vai demorar até a gente voltar pra onde a gente tava, né? Pro engajamento normal do sexto round. Enfim, coisas que acontecem aqui no YouTube. Peço a ajuda de vocês. Beleza? Não pergunte o meme à resenha de ontem do Lucas Carrano, que falou sobre a aposentadoria do Antônio Pezão, que vinha de nove nocautes sofridos seguidos e finalmente botou a mão na consciência aí e pensou na família. Você clica aqui do lado e confere. Um grande abraço a todos e até amanhã, essa segunda, domingo e segunda-feira. Tem conteúdo todo dia aqui no sexto round que a gente tem que correr atrás de prejuízo. Beleza? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.